Quando você chega, você atinge um determinado patamar de vida interior e você já tem uma experiência de estar implementando essas grandes visões, você implementa na sua vida, você age de acordo com como você vê as coisas. Quando você atinge esse ponto e já tem uma certa vivência profunda, você já viveu umas grandes batalhas nesse mundo, um anjo, de certa forma, atuando no mundo, não chega a esse grau, mas no seu extremo seria isso. Quando você chega, depois de muitas derrotas bem assimiladas, nas quais você construiu cada vez mais sua personalidade, tornando ela mais transparente, ou seja, o seu ser, todos os seus corpos estão muito mais alinhados com o seu eu superior, de forma que você tem pouca dificuldade em expressar a vontade do seu espírito, quando você já chegou a um determinado nível na sua jornada evolutiva, você começa a perceber, por parte de algumas pessoas que anseiam um pouco mais da vida, que elas começam a te olhar de uma maneira um pouco diferente. Mesmo que essas pessoas estejam enterradas no lodassal do mundo, e mesmo que essas pessoas não vão te apoiar formalmente, nem mesmo após 20 anos. Mesmo assim, você começa a perceber que a pessoa te olha de uma maneira diferente. Ela te escuta com mais atenção, como se você não fosse uma pessoa doida, como se você não fosse uma criança, como antes a pessoa julgava ver você. Ela percebe que as coisas que você fala, você possui uma lógica que está além da lógica racional, uma superlógica, que é uma coisa ilógica do ponto de vista do intelecto. Ela percebe que as coisas que você fala têm um significado profundo, que se aplica nas situações que ela tanto dá valor do cotidiano, mais rasteiro, mais baixo nível, mais concreto. Concreto, entre aspas, porque as coisas mais concretas que existem são as coisas abstratas. E as coisas mais abstratas que há, no fundo, são essas coisas concretas que as pessoas dão tanto valor. As pessoas não percebem isso. Por isso, o Balde fala tanto que a gente vive num mundo invertido. O antissistema é uma inversão de todos os valores e vivência do sistema. É, aliás, uma não vivência. Não existem relações profundas, mas sim pseudo-relações, anti-relações, que a gente põe várias máscaras, põe vários perfumes, maquia tudo, deixa cheirosinho, só para falar que, no fundo, são relações. Mas quem tem um olhar penetrante, olhar espiritual penetrante, vê a fundo que é tudo falsidade. Então, pessoas, determinadas pessoas que começam, eu percebo, na minha vida, há pessoas que começam a ver que o que eu fiz no passado, o que eu continuo fazendo cada vez mais, o meu modo de ser, minhas atitudes, minhas priorizações, são coisas extremamente importantes que apontam para o futuro. A pessoa percebe isso muito timidamente, mas começa a perceber de tanta pancada que ela está levando, seguindo o caminho da galera, da imensa maioria, do que a ordem instituída fala, do que lhe ensinaram que era o correto, o que lhe ensinaram que era o caminho para a sua felicidade. A pessoa começa a perceber que ela talvez tenha caído numa grande cilada. Pô, mas aquele sujeito, é só ele que faz isso. É só ele. E eu estou aqui, eu vejo ele só 30 minutos por semana aqui, mais uma hora lá, ele não tem zap, eu tenho muito medo de falar com o telefone com ele, porque eu não saberia o que falar, ele é muito profundo, ele fala pouco, e eu tenho pavor de quem fala pouco. Então, eu tenho medo. Um outro sujeito tentou falar com ele, fez uma pressão, e tomou uma coisa que o cara se arrependeu. Às vezes a gente tem que impor limites para os outros, que tentam subir em cima de nós. E daí essas pessoas que gostariam de se aproximar, não se aproximam justamente porque elas têm medo, mas elas desconhecem. Elas ainda não conseguem compreender o porquê de eu ser do jeito que eu sou. Elas acham que ainda tem uma coisa, estou construindo uma imagem, uma marca, eu não tenho nenhum interesse em ficar famoso, em essas coisas. Eu tenho um pouco de interesse, eu gostaria de participar de uns podcasts que eu acredito que eu tenho muita coisa a falar. Aliás, as coisas que eu passo aqui nesses vídeos, na verdade, são ainda 1% de coisas que, às vezes, eu converso com minha esposa, ou que eu fico falando no grupo de estudo, ou que eu fico pensando sozinho. Porque, assim, é difícil você exprimir, às vezes, algo tão profundo, infinito, de uma maneira muito compreensível a todos em vídeo. Então, aqui você tem fragmentos das coisas. Fora que um monte de coisa tem vários obstáculos. Mas, assim, a questão é que eu não estou interessado aqui em construir nada para mim. Apesar de eu querer poder atuar um pouco mais, passar essa mensagem para mais pessoas, porque eu me sentiria mais útil, eu não vou parar porque isso não esteja ocorrendo. Eu acredito que existe um valor enorme no que eu estou fazendo, porque o próprio ato de eu estar me exprimindo agora já me traz essa realização, esse retorno. Eu sinto que eu estou em contato com algo muito maior do que eu. Eu sinto que Deus percebe tudo isso, e eu me sinto recompensado por essa chuva, essa linfa divina que vem, já me recompensa no próprio ato de fazer tudo isso aqui que eu faço. Mesmo que ninguém nunca venha a saber o que esteja sendo feito. Porque eu sinto que eu estou alinhado, né, com o que eu devo fazer aqui nesse mundo. Eu deixo isso aqui. Pode ser que pessoas daqui a 50 anos, 200, 400 comecem a perceber um monte de coisa que eu estou colocando aqui, mas eu não estarei mais aqui, né? Eu não estarei acessível a essas pessoas mais, em carne e osso. Mas a coisa ficou e a pessoa percebeu. Então, as mensagens que eu deixo aqui, né, essas grandes mensagens, são mensagens para o futuro, né? Não são mensagens para o presente. São mensagens para o presente para uns pouquíssimos, que já estão um pouco sintonizados com realidades superiores, né? Elas vão automaticamente buscar coisas que eu estou apontando, né? Você tem a obra de Ubaldi, né, que eu coloco como máximo. Eu já expliquei o porquê disso. O máximo até o momento, claro. Existem outras que complementam. Eu vejo que não explicam tudo. Tem certas coisas mal explicadas, mas são grandiosas igualmente. Como Roden, né, Huberto Roden, Teilhard du Chardin, o Abdruxin, entre outros. Eu traço, né, aqui, né, dou chispas de cientistas que estão buscando a mais, filósofos, de grandes personagens históricos, líderes. E, às vezes, eu cito pessoas do próprio YouTube, nem tão famosas, que estão alinhadas com tudo isso que eu vejo, né, muito profundamente. Para mim, essas coisas são muito intensas. Então, eu preciso vivenciar elas. Eu não posso me prostituir fazendo uma sociabilidade enorme, entrando em várias teias sociais, me entupindo de barulho, pulando, né, traindo, prostituindo o meu espírito em troca de misérias humanas. Eu não consigo mais fazer isso. Eu vejo que essas pessoas que estão sempre com amiguinhos toda hora, com contatos, com oportunidades profissionais que lhe vão colocar num alto patamar, que depois pode ser roubado a qualquer momento, diga-se de passagem. Essas pessoas, na verdade, são pobres, são miseráveis. Eu vejo a miséria delas. E eu não falo isso aqui por inveja, ou porque eu não gosto desse tipo, porque eu não consegui me tornar. Eu até poderia ter me tornado, em muitos tipos aí, né, gostosão, cara bem-sucedido, entre aspas, que ganha mais dinheiro, está em cargos mais altos, né, tem um círculo social muito grande, né, você abre o zap e pipoca um monte de coisa. Tem gente que acha isso máximo. Nossa, como eu queria isso. Hoje eu penso, nossa, que dor de cabeça. O cara está toda hora, tem que ficar duas horas checando as coisas, daí fica trocando figurinha, fica fazendo esquema contra o outro, fofocando, daí vai lá trabalhar o corpo excessivamente, daí vai lá seu grupo acadêmico trabalhar o cérebro excessivamente, lembrando que a mente é uma coisa orientada para a matéria, então é esses academicismos inférteis que não levam a lugar nenhum. Eu vejo esses tipos, né, o homem de negócios e por aí vai, são, na verdade, para mim, eu vejo que são pessoas pobres, coitadas, elas estão perdidas. E muita gente admira esses tipos. Alguns dizem até não admirar tanto, buscar coisa espiritual, mas na hora do vamos ver, eles demonstram que estão alinhados com esse tipo de pessoas. Então também existem muitas armadilhas por aí. Antes de você começar a trilhar o seu caminho certo, o verdadeiro caminho que vai te levar para outra dimensão, um outro plano de vida. Então, cuidado, né, isso é um trabalho profundo que exige lidar com as maiores dores. Coragem, inteligência e bondade. Tríade que eu já citei numa live que eu dei com Flávio Vale, e eu não vou dar mais essas lives, as pessoas agora que procuram. Que nas sete lives que eu dei no ano passado, já tem todo o roteiro para a pessoa resolver definitivamente seus problemas e se tornar um ser realmente maravilhoso e grandioso. Daí sim, a humanidade vai se tornar algo fantástico. Saudações fraternas a todos vocês. Um caloroso abraço.